Hoje vou estar tratando acerca do tema se Jesus verdadeiramente desceu no inferno ou ao inferno ou não Existem algumas pessoas que informam que sim, outras acreditam que não As pessoas que aderem ao conceito que sim, que ele desceu, também os pais da igreja acreditavam nisso É um dogma hoje dos nossos amigos da igreja católica também, nada contra, porque não estou aqui para fazer apologia a nenhuma denominação Eu estou aqui para analisar o texto bíblico com vocês acerca de alguns temas da bíblia Bom, os textos que alguns alegam trazer a informação que verdadeiramente Jesus desceu no inferno São os seguintes textos, veja bem, são os textos de Atos capítulo 2, versículo 27 Romanos capítulo 10, versículos 6 e 7 Livro de Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 20 E 1 Pedro capítulo 4, versículo 6 Bom, mas o versículo que as pessoas se deparam não é o versículo 18 É o versículo 19, que traz a seguinte expressão No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão Agora, vamos analisar este versículo Bom, vários desejetas, vários críticos, defendem neste versículo uma emenda conjectural Dizendo que a expressão grega, que vem essa expressão no qual também, a expressão grega Enrocai, ou seja, deve ser traduzida esta expressão aqui Traduzida seria no qual e, vou colocar também Eu vou aportuguesar, eu vou parafrasear, certo? Então, essa expressão em, no, em, desculpa Enrocai, essa expressão aqui, deixa eu apagar aqui Essa expressão em, pode ser a traduzida, pode ser em mesmo Ro, qual, cai, uma conjunção pode ser e Mas dentro da coligação ficou também Então, vou respeitar aqui um pouquinho no português A expressão no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão Essa expressão em, vocai, alguns exegetas dizem que essa expressão não deveria estar aqui Da forma que está, desse jeito aqui, em vocai E que, na verdade, essa expressão em vocai não significa no qual também Alguns acham que não tem nada a ver Que, na verdade, essa expressão aqui significa isso aqui Enoque Aí você pode perguntar, como assim, professor? Enoque Vou explicar Isso vem pelo fato de umas pessoas dizerem Na verdade, o nome era E-no-cai Ou seja, abreviando essa expressão de E-no-cai Vamos colocar a expressão Como ficou a expressão, então? Ficou a seguinte expressão Pronto, gente E-no-cai Então, E-no-cai seria o nome alemão para E-no-cai Então, alguns acreditam Que aqui, quem desce aos espíritos em prisão Não é a pessoa de Jesus Quem desce aos espíritos em prisão é E-no-cai Isso baseando na expressão em E-no-cai Agora, quem está certo? Quem está errado? Como assim, quem desce aos espíritos em prisão é E-no-cai Ah, quem está certo? E-no-cai 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 Obrigado.